Olá meninas, pra quem não me conhece, meu nome é Cláudia Maria e esse aqui é o canal do Ateliê Mundo das Unhas o canal onde você aprende a fazer unhas decoradas desde o iniciante até o avançado a gente vai dar continuidade à coleção Astrologia em Cores da Risqué é isso mesmo o nome? é? Astrologia em Cores, é isso mesmo gente, deu bug Astrologia em Cores da Risqué são cores lindíssimas e a gente vai fazer vários tutoriais com decorações super fáceis pra você que é iniciante então fica comigo até o final desse vídeo, mas não se esqueça de primeiro deixar o seu like, compartilhar o vídeo, comente alguma coisa aqui nos comentários pra ajudar o vídeo a ser mais reconhecido no Youtube e é isso aí, vamos que vamos que tem muita decoração pra gente aprender hoje então eu tô utilizando esse aqui, ó, Jogo Astral no meu mapa, esse branquinho aqui, ó com cintilante, muito bonitinho é um brilhosinho tá? e os outros esmaltinhos que eu tô usando nessa decoração aqui é o Prenda Natural da Colorama eu tô usando um prata também, da China Glaze e eu já, ó, passei base aqui no dedinho eu vou passar uma demãozinha de prenda antes de eu fazer o desenho aqui, tá? nesse dedinho, no dedo anelar uma demãozinha só do Prenda Natural, tá? e uma demãozinha só desse branquinho lindo como esmalte prata aqui eu tô utilizando prata mas você pode colocar o dourado você pode colocar um rosê você pode colocar um bronze a gente vai fazer uma mini espanhola na pontinha da unha dos dois lados, tá? um triângulozinho pincel 422 número 0, tá? filete adaptado da Condor tinta de tecido branca enquanto o nosso dedinho seca a gente vai partir pra decoração nesse dedo aqui, tá? eu coloquei aqui na minha bandejinha a tinta branca a tinta acrílica da Acrylex Branca e essa cor cinza aqui não é cinza não, meninas é a tinta preta da Metal Color, tá? ela é uma tinta metálica por isso que ela tem essa tonalidade aqui parecendo um cinza escuro, tá? a gente vai utilizar o pincel 471 número 2, tá? pincel escolar da Condor tá? e separa aí também o pincel 422 aquele de cabo escuro ó, esse aqui também da Condor então vamos lá matizar vou matizar primeiro as cores então a gente vai botar pra uma proporção 80% cinza ó, 80% branco perdão, meninas e 20% bem pouquinho mesmo cinza, tá? e na hora da matização vai ficar assim, ó a maior parte branca e a menor cinza lembrando que eu já passei a base fosca nesse dedinho aqui, tá? então vamos lá fazer uma flor vou fazer uma voltinha dentro dessa voltinha aqui que já secou né? a gente vai puxar outra menorzinha e agora a gente vai fechar esse botão vamos lá fazer a letra U ao contrário e agora na lateral dessa flor dos dois lados a gente vai puxar vírgulas eu vou pedir pra que minha cliente vire o dedinho ao contrário de ponta cabeça e agora eu vou puxar a vírgula do outro lado vira a mãozinha e eu vou aproveitar que eu já tô com o pincel úmido eu vou pegar a tinta siena natural vou colocar uma gotinha aqui, ó na minha bandejinha bem pouquinho e a parte onde eu molhei de preto vocês viram que eu não lavei o pincel, né? o pincel ainda tava sujo com a tinta preta e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu contornei a rosa com o pincel 402 e tinta branca, tá? Extra brilho, escudo top coat da VFIC, tá? Que é lindérrimo. Aí na pontinha da nossa espanhola, a gente coloca uma pedrinha de estrago. E tá aí a nossa decoração, meninas. Olha que linda. Nossa decoração que pode ser usada tanto pra noiva, bem clarinho, com essa pontinha em prata linda. Vocês podem alternar com o dourado também, pra combinar com as folhinhas da nossa florzinha. E é isso aí. Então, meninas, gostaram do vídeo? Aprenderam? Foi super fácil? Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Ative o sininho pra você receber as notificações cada vez que o Atelier 1 do 10 vezes postar um vídeo. E a gente se vê aonde, meninas? Aqui no canal do Atelier, tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau!